Superior Tribunal de Justiça mantém prestação jurisdicional durante quarentena e profere mais de 50 mil decisões. Mesmo com a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento das sessões de julgamento presenciais até 30 de abril, o Superior Tribunal de Justiça mantém a prestação jurisdicional. Entre 16 de março e 10 de abril, o tribunal proferiu um total de 57 mil e 99 decisões e despachos, divididas entre agravos em recurso especial, habeas corpus, recursos especiais, recursos em habeas corpus e outras classes processuais. Das mais de 57 mil decisões, cerca de 46 mil foram terminativas, divididas em monocráticas e colegiadas, tomadas nas 16 sessões virtuais realizadas no período. Ministros, servidores e terceirizados, salvo aqueles que a presença na sede do STJ seja indispensável, vêm atuando em trabalho remoto para manter as atividades da corte e respeitar o isolamento social. As medidas são para evitar a propagação do novo coronavírus.